Eu sou pesquisador, eu vim ver o tecido adiposo de vocês. Me solta, sua tarada. Esse nome é o tecido adiposo, o nome de Jesus. Quarta licença, moço, eu tô orando. Não vai me pesar, não vai tirar foto de mim. Tá repreendido, em nome de Deus, desce com a tua glória, 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 glória. Que inferno! Me deixa re...